Nada do que eu fiz foi à toa. Porque eu haveria de fazer tantas montanhas se não fosse pra você subir. Porque eu criaria tantos rios se não fosse pra você lavar a alma. Eu não seria chamada de mãe natureza se não pensasse em você. E lembre, você só tem uma vida. Essa vida. E lembre, você só tem uma vida.